Olá pessoal do canal voando comigo, Romulo falando, decolei aqui de Paralpeba, estou voando com proa de Corvelo, vamos em Corvelo, vou pousar no aeródromo de Corvelo, de Paralpeba para Corvelo, vai dar 12 minutos de voo, acabei de decolar, e vocês vão voando comigo, aqui na visão do piloto, se você chegou até aqui porque quer se tornar piloto de helicóptero, eu tenho um curso que é um passo a passo de como se tornar piloto, está aí o link na descrição, eu falo tudo lá, nível de inglês, valor de curso, quanto tempo de curso, como estudar para a prova teórica, o que a ANAC exige, aulas práticas, qual que é a melhor forma de fazer as aulas práticas, dividir as aulas práticas, enfim, é uma mentoria online completa, está aí o link na descrição, então antes de ingressar nessa área, você precisa fazer esse curso para entender como funciona e ver se esse curso é para você realmente, tá, ou se foi apenas uma ilusão. Na maioria das vezes, as pessoas fazem o curso, né, esse curso que eu criei, e elas têm uma visão mais ampla, mais clara de como funciona o mercado, como que funciona o meio, né, de piloto de helicóptero, porque é um meio ainda muito fechado, então muita gente não tem acesso. A minha intenção com esse curso foi abrir, né, para todo mundo ter acesso a esse tipo de informação, e porque na internet tem muita informação, mas tudo muito desencontrado, né, então eu coloquei tudo num curso só, e o link está aí na descrição, tá, então aproveitem. Então vamos fazer este vouzinho para Curvelo, estou aqui a 3.500 pés, estou voando baixo, em 10 minutos eu vou pousar, então não tem necessidade de subir muito. Coordenação 2255, Oscar de Oscar, está livrando a terminal pelo setor... o isque de mascarenhas, está a 3.500 pés, voando por hoje Curvelo, vai transferir um 2255, Oscar de Oscar. Pronto, já livrei a terminal, agora eu estou na frequência livre, não estou mais na frequência dos corredores de Belo Horizonte, frequência livre. Coordenação na frequência livre, Oscar de Oscar, livrou o setor uísque do portão mascarenhas, já comprou de Curvelo, Curvelo em mais 8 minutos, está 3.500 pés. Prontinho, coordenação feita, olha o tanto de terra que tem aqui, pessoal, nessa região. É uma região mais baixa, eu estou 3.300 pés, mas é terra demais, e tem muita plantação de eucalipto, provavelmente o solo aqui, nessa parte, deve ser ruim, porque a plantação de eucalipto, né, geralmente eles plantam em terra improdutiva, em terra ruim, eles aproveitam para plantar eucalipto, porque dizem, né, que o eucalipto... Acaba com a coordenação em Unaí, acaba com a terra. A coordenação em João Pinheiro, o paladão com quilômetro delta, aproximando pela magnética 3.500, são mais 9 minutos para ingresso no circuito, está em descida agora, cruzando 3.500 pés. Mais 6 minutos a gente pousa em Curvelo, Curvelo é um aeródromo, que não é controlado, não tem rádio, então lá a frequência é livre, tá, a coordenação toda é feita entre os pilotos mesmo lá, não tem rádio, não tem abastecimento também, abastecimento que tem é só do hangar lá, que é particular, então não tem combustível para vender. E o combustível é um problema aqui em Minas Gerais, gente, é muito pouca opção que a gente tem de abastecimento, principalmente para a região norte, lá para cima tem Montes Claros e só, região muito grande, Pirapora, Vázia da Palma, Curvelo, Corinto, e não tem um abastecimento na região, a gente sofre um pouco com isso, então acaba tendo poucas bases de abastecimento, então tem que fazer um planejamento certinho, se você for voar aqui para o norte de Minas, uma das opções de abastecimento é Montes Claros, dependendo do lado que você for, é Montes Claros, então se planeja, é um problema crônico, principalmente aqui em Minas Gerais, em São Paulo ainda tem várias opções, as cidades do interior de São Paulo a gente tem muito abastecimento, né, Fragança, Rio Claro, aquelas cidades ao redor lá de Jundiaí, tudo ali tem abastecimento, então fica um pouco mais fácil da gente programar, fazer uma programação de voo. Aqui para o norte de Minas é um pouco mais complexo, mas a gente se vira. mais quatro minutos para chegar em Corvelo, mais um minuto para chegar em Corvelo, na verdade a cidade já está aqui ó, essa é a cidade de Corvelo, a cidade bem, até grandinha, cidade interior, mas é bem grande, espalhada, tem um clube aqui embaixo, estou cruzando a rodovia, já estou visual com o aeroporto, com o aeródromo, e já vou fazer minha coordenação. A coordenação em Corvelo, Oscar, ingressou perna contra o vento da 09, vai retomar a base pela direita, pousa no sentido 09, mais um minuto. Corubou a frente, desviei, bom, então estou ingressando aqui na contra o vento da 09, o circuito padrão né, sempre com curva para a esquerda, mas eu vou fazer uma entrada aqui pela direita, não tem nenhuma aeronave, não tem ninguém aqui para pulso, já vou reduzir, vou fazer uma aproximação padrão pela pista, para vocês terem a visão ali da... da final da pista. Está girando base pela direita 09, em Corvelo, Oscar e Oscar. Vou reduzir a velocidade aqui, já deixo o bichão descer, aqui, ó, pista aqui, já faz a curvinha, está na final 09, Corvelo, Oscar e Oscar. O bom hangar que eu tenho que parar é lá na frente, ó, eu posso vir aqui mais alto. Tirar um pouco de velocidade, deixa ele descer um pouquinho. Aio... A livro aqui é Taxway. Pousa aqui no cantinho Pronto Pouso feito Procedimento de corte Baixo o coletivo Desliguei, fechei a manete Travei o coletivo Tirei a buzina aqui pra não tocar Que ele ia me avisar Que eu baixei a rotação Então ia ficar tocando o meu ouvido aqui, o barulho Já posso tirar os aviônicos Transponder em stand-by E aguarda um minuto Para coordenação na livre Papatango Celso de novembro De Pampulha, Serra Brava, Brava Hotel Para Serra, Serra Fox, Vitor, Pirapora Nivelado nível de vão 085 Aqui ó, ar-condicionado Eu desligo E coloco no fã Isso é um macete, tá pessoal? Então não tá no manual não Mas ajuda a preservar Coloco no fã Pra quê? O ar-condicionado ele tende a esfriar muito Então pode congelar É... A condensadora Você liga o fã Você consegue aliviar um pouco É... Você liga O fã ele tá mais quente O ar do fã, né? Que é o ar de fora Ele tá mais quente do que o ar-condicionado Então ele dá uma esquentadinha ali E não deixa também dar mau cheiro no ar-condicionado Isso é um macete, hein? Lá é a entrada do aeródromo, tá? Do aeroporto, né? Tem algumas facilidades ali pra passageiros Tem um banco Tem banheiro Tem lugar de espera, né? Uma sala de espera Só que hoje Provavelmente Isso tá fechado O que que acontece quando tá fechado? Você tem que coordenar antes, né? Você faz o pouso Você tem que coordenar antes Como eu sempre venho aqui pra Curvelo Eu pouso nesse hangar Que é um pessoal que me recepciona muito bem aqui em Curvelo Então eu não preciso utilizar Aquela entrada lá Aquela entrada lá É administrada pela prefeitura Esse aeroporto Ele é administrado pela prefeitura E aí, fim de semana Se você não coordena Fica fechado Então a pessoa tem que entrar pelo hangar aqui Então meus passageiros devem vir aqui pelo hangar E eu vou guardar aqui Enquanto eles não chegam Não vou encapar a máquina Porque nós vamos decolar em breve Nem preciso também Só não tá pegando na cabine Então tá tranquilo Tomar uma aguinha aqui Pessoal, olha que legal Esse hangar aqui em Curvelo Ali tem um avião, né? O pessoal deve decolar agora Tem essa sala de espera Eu acho que eu já mostrei no canal Essa sala de espera Eu venho pra cá Eu fico aqui É um negócio bem estruturado Bem legal Eu acho que merecia também Um abastecimento Aqui em Curvelo Isso é muito bom Tem movimento pra isso Olha só O banheiro, olha o cuidado desse Olha a decoração do banheiro Que bacana Santos Dumont Tá vendo? Olha que legal É o capricho Ó, agora eu vou mostrar aqui Por que que muito piloto Fica barrigudo Você não der uma corrida Se não treinar Se não fizer uma caminhada Acaba ficando barrigudo Olha aqui, ó Gordinho, né? Acima do peso Ó Sala de espera Toda salinha de espera Tem a balinha E eu sou doido com bala Sou doido com doce Mas eu tento me controlar Estou aqui, ó Só na aguinha E daqui a pouco Os passageiros estão chegando Café Se quiser também, ó Tem um cafezinho aqui Tem uma geladeira aqui, ó Onde eu peguei a água Então Curvelo tá de parabéns, tá? O hangar aqui O hangar da Amed Aviation Tá de parabéns Esse hangar é top Tá salinha de espera Bem bacana aqui Então pra quem vier pra Curvelo Entra em contato com o pessoal aqui Da Amed Amed Aviv 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 Vamos lá. 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 Aqui no LBH, vou filmar para vocês, a ilha ali atrás. Um abraço pessoal, fiquem com Deus. Fui.